Música 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 Lava Dishani Kuri Janare, Saffa Pannaki, Sfagat Nisarai Kurvani Yojita Kurvagañke, Kurvani Yojita Kurvagañke Kauyar Al-Yujita, Sfagat Nisarai Svâgatam, svâgatam, amatása mudra Nambragaleze kuniyupasag kunitapasli kunitapasli Chilpakaarohsalegal, maga chilpakaarohsalegal Chilpuniyasabara Svâgatam, susvâgatam, amatása mudra Svâgatam, susvâgatam, amatása mudra Nithiyasatirang garumpani aliyanagara Nithiyasatirang garumpani aliyanagara Svâgatam, susvâgatam, amatása mudra Svâgatam, susvâgatam, amatása mudra Svâgatam, 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 amatása mudra O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? E aí, o que é isso? Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.